Consegui fazer mais uma movimentação aí bacana, chamou bastante atenção Se tiver ônibus lá, vamos fazer a mesma coisa, vamos pegar o ônibus, vamos para a carreata aí Se não tiver, vamos colocar o narizinho do palhaço E vamos lá na frente da prefeitura Sei que nós não vamos encontrar o prefeito Marcelo Roque lá Mas vamos chamar a atenção mais uma vez, beleza? Beleza, ó, parabéns pra vocês Boa noite 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 A gente vai dar caude! Deixa eu avô! Pode ir lá pra frente, não é? Aiii! 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 Bairro! Bairro! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?